Dica nova do Vasco. Como é que é? O nome da criança, versão 2.0. Versão 2.0. Quando nasceu a Leonce, vamos fazer aqui um pequeno historial. Quando nasceu a Leonce, no próprio dia em que a jovem nasceu, nem foi quando ela nasceu, foi quando soube o nome da criança, eu escrevi na própria tarde a letra. Desta vez, Luciana e Jaló quiseram apanhar-me. O Palmeirinho foi para o México, pumba, nasce a criança agora. O Palmeirinho antecipou o nascimento naquela. Ah, ele não está cá para nascer. E a verdade é que a criança tinha nascimento previsto para dia 1 de Maio. E nasceu quando? Agora, quando eles estavam no México. Mas Luciana e a Anique, espera, não é? Pode esperar. Mas chega, chega. Vai com um ligeiro atraso, mas tinha que ser. Recebi-me duas mensagens, inclusivamente uma tua, Vanda, a dizer já nasceu a criança. O Pedro Ribeiro mandou mensagem a dizer tens que voltar. Tens que voltar. Tens que voltar. E via Facebook também recebi muitos pedidos para fazer a versão 2.0 do nome da criança. A criança chama-se Liani. Pensava eu que era L-Y-A-N-I, mas afinal parece que não é. Parece que é L-Y-A-N-I. Ninguém sabe escrever. Ninguém sabe. Ou seja, o pretexto ideal para fazer o nome da criança versão 2.0. Vamos a isso? Vamos a isso. Ora bem. Vamos lá, peraí, peraí. Vamos ver se o instrumental está no... Ok, para não vir mais alto. É isto? Parece as feiras, não é? Entra bem, entra bem. Vamos a isto? Ok. Tudo pronto? Tudo pronto. Ora lá então. Ora bem. Esta é a história de uma menina. Que era para nascer em Maio. E tal como a irmã. Teu nome estranho como o raio. Vamos a isto. A Luciana teve mais uma menina. E voltou a repetir-se a história. Vocês! A Luciana teve mais uma menina. E voltou a repetir-se a história. A Leoncinha é uma mana mais velha. Porque já nasceu a Liana e Vitória. Deste lado! A Leoncinha é uma mana mais velha. Porque já nasceu a Liana e Vitória. E como escreve? E como escreve? E como escreve? O nome desta criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. É voltinha! Vá, dada cá! Cuidado! E diz a Lúcia que irmã tirou fotos do parto. Eu é que não há postagens de Natal daquela família este ano. Vamos a isto! Foi o Yannick que fez o parto. E diz a Lúcia que não foi nada mau. Vocês! Foi o Yannick que fez o parto. E diz a Lúcia que não foi nada mau. O Benfica tem no seu plantel. O Doctor House da Guiné-Bissau. Vocês! O Benfica tem no seu plantel. O Doctor House da Guiné-Bissau. Domingo! E como escreve? E como escreve? E como escreve? O nome desta criança. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Tem o cabelo do papá. E o nariz da mamãe. E o nome que parece o meu transporte o Tarzan. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Pois chegou. O Benfica tem no seu plantel. O Benfica tem no seu plantel. E 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 o Benfica tem no seu plantel.